O avanço da vacinação e o início da imunização das crianças permitiram a retomada das aulas presenciais nas escolas brasileiras. Mas para que o ambiente fique ainda mais seguro, é necessário reforçar medidas de higiene e desinfecção para evitar doenças que podem ser causadas por germes. Além disso, o uso de repelente à base de icaridina ajuda a evitar picadas de mosquitos transmissores de dengue, zika e chikungunya. O coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Otsuka, afirma que na escola as crianças ficam sujeitas a contraírem principalmente as doenças respiratórias e intestinais, através de superfícies contaminadas ou contato direto com outras pessoas. O médico dá algumas dicas de higiene. Ter um ambiente saudável, um ambiente higienizado é fundamental. E não só isso, né? É a lancheira que a criança leva na escola. A gente não pode esquecer que fica um resto de alimentos. Isso também favorece a contaminação e essas infecções, aqui por bactérias também. Então vale a pena sempre limpar muito bem, higienizar muito bem essas lancheiras, bem como os materiais que a criança costuma levar na escola e que são sujeitos à contaminação. Além disso, Otsuka comenta que as medidas de higiene e desinfecção devem ser ressaltadas pelas instituições. Nesse momento, mais do que nunca, é importante a gente retomar isso e retomar o aprendizado de lavar bem as mãos com água, sabão, de manter as mãos sempre limpas, as unhas sempre limpas. Da redação, Agência Rádio Web.